O programa Jundiaí, Lugar de Alimento Seguro, é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Jundiaí, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a Associação Agrícola e o Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com o único objetivo, melhorar a qualidade do alimento chegando na população. Parabéns à Prefeitura e ao programa Aplique Bem, no qual eu e meus funcionários aprendemos muito, desde utilizações de IPI, a técnicas de pulverização, a ferições de equipamento e, com tudo isso, a economia que nos deu em defensivos agrícolas e diminuímos o número de aplicações.